Amor, eu faço qualquer coisa Pra fazer você ficar comigo Amor, do jeito que eu sonhava É você meu anjo bom Meu tudo Assim sem esperar Você chegou a despertar Desejos Agora eu quero te amar Te possuir e me doar Inteiro Como o fucão você explode aqui em mim Como o fucão você explode aqui em mim Acende o fogo na paixão, tô verdadeira Você me importa do jeito que eu estou só nos teus braços Estou só nos teus braços Como o fucão você explode aqui em mim Como o fucão você explode aqui em mim Acende o fogo na paixão, tô verdadeira Você me importa do jeito que eu estou só nos teus braços É a maior potência da Paraíba 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 Amor, eu faço qualquer coisa Amor, eu faço qualquer coisa Para fazer você ficar Comigo Amor, eu faço qualquer coisa Amor, eu faço qualquer coisa Comigo Amor, o jeito que eu sonhava Você chegou a despertar Você chegou a despertar desejos Agora eu quero te amar Te possuir e me doar inteiro Como o fucão você explode aqui em mim Como o fucão você explode aqui em mim Acende o fogo na paixão, tô verdadeira Amor, eu faço qualquer coisa Você me importa do jeito que eu estou só nos teus braços Estou só nos teus braços Como o fucão você explode aqui em mim Como o fucão você explode aqui em mim Acende o fogo na paixão, tô verdadeira Você me importa do jeito que eu estou Minha mozinha me esquenta em teu calor Minha mozinha me esquenta em teu calor Minha mocinha me esquenta em teu calor E não feliz é quando estou só nos teus braços Minha mocinha me esquenta em teu calor E não feliz é quando estou só nos teus braços Se você pensa que o que diz é real Agora escute, eu não minto jamais Meu coração se aperta só de pensar Pode me deixar, não se vai Só sei te amar, pode acreditar Só sei te amar, nada não pode mudar Não existe outro homem em seu lugar Só sei te amar, estou falando a verdade Se você pensa que o que diz é real Agora escute, eu não minto jamais Meu coração se aperta só de pensar Pode me deixar, não se vai Só sei te amar, pode acreditar Só sei te amar, nada não pode mudar Não existe outro homem em seu lugar Só sei te amar, estou falando a verdade Alô, França em Dias, grande fera meu filho Vou fazendo com a audiência musical E quando nós dois estamos juntinho Tudo estremece e eu vejo as estrelas Uma magia, uma magia e pura alegria Uma magia e pura alegria Duras eternas, fantasias Só sei te amar, só sei te amar Só sei te amar, pode acreditar Só sei te amar, nada não pode mudar Não existe outro homem em seu lugar Só sei te amar, estou falando a verdade Meu amor, eu sei te amar, não pode mudar Meu amor, eu sei, te amar, não pode mudar Meu amor, eu sei, te amar, não Carbonito, meu castelo, colorido, traz a paz que eu preciso, isso é amor, isso é amor. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Hoje eu sei a importância desse amor, também sei o que ele vale pra nós dois. É animado, é infinito, como eu sei que te preciso. Você me faz com o meu sorriso, brilhar assim, brilhar assim. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Como o brilho das estrelas, é você assim pra mim. E pra sempre em sua vida, quero ser o seu amor. É animado, é infinito, como eu sei que te preciso. Você me faz com o meu sorriso, brilhar assim, brilhar assim. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Quero, 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 quero tanto teu amor, só quero ter o seu amor. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Potência Musical É pura magia esse teu olhar, é forte o desejo de te construir, é mais que um sonho, chuva de verão. Amo você, amo você, amo você, você faz tão bem pra minha vida assim. Perto de você não sinto solidão, parece que já estava escrito, eu sei. Você nasceu pra mim, nasceu pra você. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. É pura magia esse teu olhar, é forte o desejo de te construir, é mais que um sonho. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor, você e eu. Por isso eu te amo, meu amor é teu, é sempre assim o amor. E eu, por razão, potência musical ao vivo pra você. Estou com medo, faz um brilho no nosso romance Um pouco de luz, deixa o sol nascer Tudo em mim, é tão puro, sincero Meu amor, eu só penso em você Mas você não veio, deixa acontecer Vem pra mim, vem enquanto tudo se entrega Me ama, me dá teu calor, deixa o sol nascer Sinto assim, eu criança dormindo E teus braços voltando a subir Mas você não vem, deixa acontecer Vou te falar e provar que te quero tanto Dependente do teu amor Se você me amar como eu sempre te amei Sempre te amei Vendo brilho nos teus olhos, morrendo de prazer Estou com medo, faz um brilho no nosso romance Um pouco de luz, deixa o sol nascer Tudo em mim, é tão puro, sincero Meu amor, eu só penso em você Mas você não veio, deixa acontecer Vem pra mim, vem enquanto tudo se entrega Me ama, me dá teu calor Deixa o sol nascer Sonho assim, eu criança dormindo Em teus braços voltando a subir Mas você não veio, deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Potência musical Potência musical Potência musical De Sousa Paribas Para todo o Brasil A saudade está doendo A saudade está doendo agora Eu vou te dizer Eu não posso mais Escalar a minha voz E fingir que não quero te ver Me leva com você Me leva com você Pra onde você for Me leva com você Pra onde você for Tudo que eu mais quero É ser o teu amor Me leva com você Eu me leva com você Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você Tanto antes de ser Tanto antes de ser Tanto antes de ser Nada mais tem graça Eu não posso mais calar a minha voz Me finge que não quero te ver Me leva com você pra onde você for Me leva com você pra onde você for Tudo que eu mais quero É ser teu amor Me leva com você pra onde você for Me leva com você pra onde você for Tudo que eu mais quero É ser teu amor Me leva com você pra onde você for Me leva com você pra onde você for Tudo que eu mais quero É ser teu amor Sonho eu te encontrei E a ti me entreguei Que sonho foi tão bom, eu sei Meu amor, te amei Foi você que eu procurei Em ti me entreguei No paraíso eu dancei No paraíso eu dancei Só isso que eu cantei O amor Estou Estou Aqui O amor não se vai Quando é verdadeiro O amor não se vai Jamais vou deixar Jamais vou deixar Você fugir de mim A nuvem A nuvem a voar A nuvem a voar O amor vai nos levar O céu, as estrelas do mar Noite que voar O amor O amor Assim Assim Sou feliz Sou feliz O amor não se vai Quando é verdadeiro O amor não se vai Jamais vou deixar Você fugir de mim Com você amor Não tem explicação Toca fundo no coração E eu com a sua potência musical Ao vivo pra você Simbora O amor Assim Sou feliz Sou feliz O amor O amor não se vai Quando é verdadeiro O amor Não se vai Jamais vou deixar Você fugir de mim Com você amor Não tem explicação Toca fundo no coração Com você amor Não tem explicação E toca fundo no coração O amor não se vai O amor não se vai Você é o grande amor Minha cabeça Minha cabeça Envolquece Por você eu sei que sou capaz de tudo E ter você do meu lado É o que eu mais quero Nesse mundo Esse amor é verdadeiro Eu te quero o livro inteiro O começo O começo que acontece Eu quero ver você Sou capaz de qualquer coisa Só pra ver você sorrir Hoje eu sei que sou feliz Por você resistir Eu vejo todo mundo Comigo na fúmia Na mão E cantando o jantinho Com potência musical Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Uma uma oração Capaz de fazer mudar tudo em mim Quando eu dei por mim O meu coração já pertence a ti Dei de esquecer Você é mim Tudo fica mais bonito Quando você aparece Não consigo me conter Minha cabeça enlouquece O começo eu sei que sou capaz de tudo E ter você do meu lado É o que eu acho que era o mesmo Esse amor é verdadeiro Eu te quero o tempo inteiro O começo que acontece Eu quero ver você com a mim Sou capaz de qualquer coisa Só pra ver você sorrir Hoje eu sei que sou feliz Por você resistir Esse amor é verdadeiro Eu te quero o tempo inteiro O começo que acontece Eu quero ver você com a mim Sou capaz de qualquer coisa Só pra ver você sorrir Hoje eu sei que sou feliz Por você resistir Acontece o que acontece Eu quero ter você pra mim Você é o grande amor Da minha vida Acontece o que acontece Eu quero ter você pra mim Você é o grande amor Da minha vida Hortência musical E por mais que eu queira Não dá É tão difícil Minha vida Sem você não dá Eu não consigo Dias passam Que você não vê Eu tão sozinho Está chovendo Esse frio Esse frio me traz Esse vazio Onde estás? Preciso tanto de você Esse amor me faz Vem me faz Preciso tanto de você Esse amor me faz E por mais que eu queira Não dá É tão difícil Minha vida Sem você não dá Eu não consigo Onde estás? Preciso tanto de você Esse amor me faz Vem me faz Preciso tanto de você Esse amor me faz Bem 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 me faz Sonhei Ao teu lado Em minha vida inteira Quero sim Com você viver O amor assim Que eu sempre Desejei E por mais que eu queira Não dá É tão difícil Minha vida Sem você não dá Eu não consigo Onde estás? Onde estás? Preciso tanto de você Esse amor me faz Bem me faz Preciso tanto de você Esse amor me faz Bem 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 me faz Baby faz Baby faz Você me deixou com promessas de amor E me fez chorar Porque brincou com o meu amor E me fez chorar Me apaixonei, me amarrei com seu olhar Quisque beijar, quisque abraçar, sei que vou te amar E dei amor, e agora não sei Sei que vai rolar Será, será, será Que sensual Quando eu te vejo, eu te desejo, vou me entregar Desejo novo, toca teu corpo e depois te amar E dei amor, e agora não sei Sei que vai rolar E será, será, será Oh, 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 oh Que sensual, mais sensual Que sensual Que sensual, mais sensual, que sensual E sensual, mais sensual, e sensual Forrosa, fortência musical Eu me derreto com o teu olhar Eu fico louco só de pensar Você beijando minha boca e o fogo por dentro Subindo, queimando forte de tanto calor Já é uma ciência que faz esse amor Consumindo em desejos, loucuras e paixões Você consegue me desconcertar Mas se você quiser eu vou te dar O que você me pedir com jeitinho é tudo Só teu, pode acusar e me usar como for Só pra você me guardar e eu sou O seu homem, teu mundo, em nome desse amor É, é amor, muito querer É amor, é amor, muito amor É, é amor, muito querer É, é amor, é amor, muito amor Eu me derreto com o teu olhar Eu fico louco só de pensar Você beijando minha boca e o fogo por dentro Subindo, queimando forte de tanto calor A chama, queimando forte de tanto calor A chama, queimando forte de tanto calor É, é amor, muito amor 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 É, é amor, muito querer É, é amor, muito amor É, é amor, muito querer É, é amor, muito amor É, é amor, muito querer É amor, é Potência Musical, o forró que dá prazer Vem cá meu amigo que eu te quero Com você tudo é muito bom É nessa dança que eu te quero, espero Pra curtir esse novo som É uma mistura que balança Vem ouvir a batida Com o teu corpo que me atenta, atenta A sentir a batida Quero de novo, quero dançar Vem cá menino, eu vou te ensinar Sentir teu corpo, venha pra cá Com a potência, nós vamos dançar E no balanço dessa dança eu vou Sentir esse swing Potência Musical Quero de novo, quero dançar Vem cá menino, eu vou te ensinar Sentir teu corpo, venha pra cá Com a potência, nós vamos dançar Quero de novo, quero dançar Vem cá menino, eu vou te ensinar Sentir teu corpo, venha pra cá Com a potência, nós vamos dançar Com a potência, nós vamos dançar Bebê, não quero você triste assim Tantas coisas nós temos pra viver É só amor, é só paixão É tudo só pra nós dois Eu preciso desse teu amor Eu amo você, como eu amo você Vem logo, não demora Vem me dar amor Baby, fiz tantos planos Sonhei com esse amor E a vida inteira eu esperei por você Agora eu quero isso tudo pra mim Hoje eu quero esse amor Hoje eu quero esse amor só pra mim Eu amo você, como eu amo você Vem logo, não demora Vem me dar amor Baby, fiz tantos planos Eu sonhei com esse amor Minha vida inteira eu esperei por você Agora eu quero isso tudo pra mim Hoje eu quero esse amor só pra mim Eu amo você, como eu amo você Vem logo, não demora Vem me dar amor Patência musical Patência musical Ao vivo Vem logo, não demora Vem logo, não demora Sei que é por amor, tudo que eu faço Estou em tuas mãos, não me diga não Oh você sonhe, construir um mundo Só para nós dois, cheio de paixão Eu sei que o meu amor, também é o teu amor Mas somos tão iguais e somos mais Tanto pra dizer, sei que há dentro de mim Que esse teu sim, é você Luz que me serve, todo o meu mundo Quero teu amor, e o teu amor Eu sei que o amanhã, espera por nós dois Por isso eu guardei, tudo pra você Eu sei que o amanhã, espera por nós dois Por isso eu guardei, tudo pra você Sei que é por amor, tudo que eu faço Estou em tuas mãos, não me diga não Oh você sonhei, construir um mundo Só para nós dois, cheio de paixão Eu sei que o amanhã, espera por nós dois Por isso eu guardei, tudo pra você Eu sei que o meu amor, também é o teu amor Nós somos tão iguais e só o amor nos faz Tanto pra dizer, sei que há dentro de mim E esse teu sim, é você Você é você, luz que me serve, dono do meu mundo Quero teu amor, e filho de amor Eu sei que o meu amor Eu sei que o meu amor Eu sei que o amanhã Eu sei que o amanhã Valeu! Potência musical E somos a Paraíba Para todo o Brasil Alô galera, grande prazer estar aqui com vocês novamente Fazendo essa participação no CD ao vivo Da Potência Musical Eu só queria chamar sua atenção Mas os meus olhos deixam em outra direção O que é que eu faço pra te ter? Pois sem você não sei viver Vem pra mim Vem pra mim Me ame por favor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E aceite o meu amor Vem pra mim Passo as horas tentando te agradar Passo as horas tentando te agradar A mão para o único Já não dá pra segurar Você se quer me ver chorar E não estás em mim Passo as horas tentando te agradar Vem pra mim Vem pra mim Me ame por favor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Aceite o meu amor Vem pra mim Vem pra mim Quando te vejo Quando te vejo Me faz perder a vida Me faz perder a vida Pois a todo momento Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Aceite o meu amor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim A ta Vem pra mim E nem Seis Tal Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E aí galera, vem o balanço com potência musical! Relembro o passado, felizes sonhando, tudo era perfeito, sentimentos profundos. Hoje eu sei, te perdi, não sei como explicar, amor. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou, entreguei minha vida em tuas mãos, sonhei. Tua imagem eu vejo, no espelho reflexo, teus lábios não vejo, tua boca desejo. Hoje eu sei, te perdi, não sei como explicar. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou, entreguei minha vida em tuas mãos, sonhei. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou, entreguei minha vida em tuas mãos, sonhei. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou, entreguei minha vida em tuas mãos, sonhei. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. Eu te dei todo o meu amor, e você só me desprezou. É você Esse amor É você Menino, mexe o bumbum Balança meu coração de amor Menino, mexe o bumbum Balança meu coração de amor Se mora a galera com mais sucesso Potência musical Ao vivo Você se foi e eu fiquei Eu fiquei a te esperar Tantas saudades no coração Tudo foi desilusão Mas que amor inútil Você pra mim foi tudo Não volte jamais Vou te esquecer Você só me fez chorar Sofri Um dia eu sei Que vou te encontrar E teu amor irei deficiar Chega mais louco Patência musical Quando parti Não te esqueci Te levei dentro de mim Quantas saudades no coração Sentir a mesma paixão Mas que amor inútil Você pra mim foi tudo Não volte jamais Vou te esquecer Você só me fez chorar e sofrer Um dia eu sei Que vou te encontrar E teu amor irei refusar Quem ama sabe Quem ama sabe perdoar Esperar Desilusão, decepção Não dá, não dá Não volte jamais Vou te esquecer Você só me fez chorar e sofrer Um dia eu sei Que vou te encontrar E teu amor irei refusar Que teu amor irei refusar Mais que amor inútil Você pra mim foi tudo Não volte jamais Vou te esquecer Você só me fez chorar e sofrer Um dia eu sei Que vou te encontrar E teu amor irei refusar Não volte jamais Não volte jamais Vou te esquecer Você só me fez chorar e sofrer Um dia eu sei E vou te encontrar E vou te encontrar E teu amor irei refusar Potência musical Potência musical E você É pra ser paixina ao vivo Vamos embora Vamos embora O que me faz O que me faz Enlouquecer Só sei Só sei O que me faz O que me faz Que me faz Será magia Será magia Será paixão Será paixão Uma viagem É o que me faz O que me faz É o que me faz O que me faz Como é magia O que me faz Como é a magia Como é a magia O que me faz Não vai Você pode ter Eu as margra Não vai O que me faz Como é a magia A você A você Valeu Souza, por essa noite linda Foi maravilhoso estar com vocês Um beijão todo especial Da potência musical Quero tanto ficar contigo Meu paraíso é você, amor Teu sorriso, teu corpo lindo Eu preciso para ser feliz É como sonho sentir você Descobri o amor Faço tudo por você Quero tanto ficar contigo Meu paraíso é você, amor Teu sorriso, teu corpo lindo Eu preciso para ser feliz É como sonho sentir você Descobri o amor Vem correndo pra mim Vem me dar teu calor Quero tanto ficar contigo Quero tanto ficar contigo Meu paraíso é você, amor Teu sorriso, teu corpo lindo Eu preciso para ser feliz É como sonho sentir você É como sonho sentir você Descobri o amor Teu sorriso, teu amor Vem correndo pra mim Vem me dar teu calor Teu amor Te amo demais Te amo demais Vem me dar teu carinho Teu beijo Amor Te amo demais Para onde você quiser E eu vou Eu vou Te amonea E eu vou Todo amor Este mundo Guardei pra você Te amo demais Te amo demais Vem correndo pra mim Vem me dar teu calor Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais